José da Barra, parece que a Dengue está lotando os espaços do PSF e todos os locais lá, está super lotado. Pois é, estão sobrecarregados os PSFs, como você bem disse, os profissionais da saúde lá estão ficando assustados, Roseli, porque a situação da Dengue, não só lá como também no sul de Minas, está preocupante, está bem alarmante. Os profissionais, Roseli, de acordo com eles, estão sendo notificados em 24 horas, cerca de 90 a 100 atendimentos. Isso é muita coisa, principalmente para um município tão pequeno, porque São José da Barra tem uma quantidade de habitantes de 7 mil habitantes. Então é uma taxa muito alta, sobrecarrega mesmo os PSFs, as unidades de saúde lá do município. De acordo com o secretário da saúde, Roseli, estão divulgando aí o boletim e eles pedem, eles estão pedindo para as pessoas tomarem cuidado, fazer a prevenção, porque é a única forma de controlar a epidemia. E também, Roseli, eles citam que uma das causas que está sobrecarregando é que as pessoas, muitos estão com sintomas, e ainda estão os PSFs para fazer o teste e outras pessoas estão confirmando e voltando, aí está acabando causando essa sobrecarga. Sim, é muito importante que as pessoas cuidem ali do seu quintal e prestem bem atenção também nos sintomas, né, João Vitor? Pois é, o que a gente está falando aqui, a gente está martelando isso praticamente toda manhã aqui, né, porque cada dia surge notícias novas, casos novos, óbitos. Felizmente, o município não confirmou nenhum óbito e é o que eles temem, sabe, Roseli? Os profissionais da saúde lá temem acontecer óbitos, por isso estão pavorosos aí. Sim, você tem para nos passar aí os principais sintomas da dengue? Dor nos olhos, cansaços, dor nas articulações, a chikungunya também, ela apresenta uma dor nas articulações mais fortes, náusea, vômitos, esses são os principais, e febre também. Dor no corpo, não é isso? Isso. Manchas avermelhadas também, né, são coisas que acontecem aí, são sintomas da dengue, né, e quanto mais rápido é diagnosticado, né, menos grave fica, porque, infelizmente, a gente tem visto, como você falou, óbitos por conta dessa doença, né? Pois é, então, é. Muitos óbitos. É verdade, está sendo preocupante, mostrando aí, ficando alerta que dengue mata, né, Roseli? É. Vamos falar de café agora? Vamos. Vamos.